Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Gabriel Barreto Germano e hoje vou trazer mais informações sobre o mercado da bola do Grêmio. E hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, aberto o mercado da bola, aberto o mercado de transferências aqui no Brasil. E é claro, agora as equipes começam a movimentar para o restante do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e para as outras equipes que não o Grêmio, Libertadores e Copa Sul-Americana. Tá bom, gente? O Grêmio já tem nomes acertados, o Grêmio já encaminhou duas contratações, tem mais pelo menos três para vir, tá? E com isso você acompanha tudo aqui no canal do Farido, quem está chegando para vestir o manto gigantesco tricolor, tá bom? Então bora para as informações, deixe seu like, curte o vídeo, não deixe de deixar aqui nos comentários o que você acha desses nomes, o que você está achando no momento do Grêmio, e é claro, é sempre bom compartilhar o vídeo e ativar as notificações para receber tudo na hora, tá bom, gente? Então bora lá, começando pela informação que todos nós já havíamos trazido aqui no canal do Farido. Assinado o contrato, assinado, é feito, né? Assinado o contrato. O Iturbi é novo jogador do Grêmio. O jogador vem para compor o elenco e vem, diziam que era para ser reserva do Soares, mas ele joga mais pela ponta, né? Então vamos ver como é que o Renato vai usar o Iturbi. Situação do Michael, o Aurilau baixou a pedida pelo jogador, mas o Grêmio ainda considera ela meio alta. O Grêmio tem apoio de investidores e busca concretizar este negócio ainda nesta semana. Muniz, Rodrigo Muniz, o Galo desistiu da contratação do jogador. Com isso, o Grêmio tem livre o seu caminho para negociar com o jogador que quer voltar ao futebol brasileiro. Lembrando, o Atlético Mineiro é um time de coração do jogador. O Grêmio busca trazer o jogador para também ser um reserva de Soares, né? O Iturbi seria mais um ponta e o Muniz mais um centroavante. E quem está de saída do Grêmio está indo embora para a Turquia, futebol turco. É o Mea Darlan, jogador que não foi muito utilizado pelo técnico Renato Portaluppi e nas chances que teve, não rendeu. E com isso, o Grêmio encaminhou a sua venda. O jogador está de saída e malas prontas do Grêmio, tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até amanhã. Amanhã, ó, amanhã tem nosso jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Tem pré-jogo no canal do Farido, direto da Bahia, hein? Direto da Bahia. Abraço.